O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas recomendou o afastamento da Secretária de Saúde Simone Papaz por não fornecer informações ao órgão fiscalizador sobre a aquisição de 28 respiradores. O governador Wilson Lima teria pago meio milhão de reais a mais na compra. Além disso, os aparelhos, segundo especialistas, não podem ser usados em UTEIs. As medidas foram aprovadas por unanimidade pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Em sessão online, eles votaram pelo afastamento, em definitivo, da Secretária de Saúde Simone Papaz, além de multa de 68 mil reais. Ela está no cargo há pouco mais de um mês. Segundo o TCE, a Secretária se negou a prestar esclarecimentos sobre a compra de 28 respiradores com indícios de superfaturamento. A senhora Simone Papaz silenciou, demonstrando o total desse caso com ação fiscalizatória e impedindo os trabalhos por parte desta corte. Mesmo com propostas de empresas da área da saúde, a aquisição foi feita em uma importadora especializada em comércio de vinhos. O governador do Amazonas, Wilson Lima, pagou cerca de 500 mil reais a mais pelos respiradores, que, de acordo com especialistas da área médica, não servem para serem usados em UTEIs. O aparelho só deixa entrar oxigênio, não deixa sair o ar que está no pulmão. Evidentemente, vai acabar explodindo o pulmão, o paciente vai a óbito. Antes da chegada de Simone Papaz à Secretaria de Saúde do Amazonas, no início de abril, o governo Wilson Lima pagou quase 3 milhões de reais à importadora de vinhos. Após o escândalo, a empresa alterou o nome fantasia. Passou de Vineria Adega para FJAP Importe. Além da multa e do afastamento da Secretaria de Saúde, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas recomendou ao Ministério Público que peça o bloqueio dos bens da FJP e dos sócios. Nas palavras de um dos conselheiros do TCE, a empresa se aproveitou da comoção causada pela Covid-19 para enriquecer ilicitamente. O bloqueio dos bens dos sócios, da empresa que forneceu esses equipamentos, no momento em que toda a sociedade sofre, essa empresa tenta se locupletar do sofrimento de todos. Um verdadeiro absurdo. A secretária de Saúde do Amazonas, Simone Papaz, reafirmou o compromisso com a transparência e vai recorrer da multa aplicada pelo Tribunal de Contas. Ela disse que abriu sindicância interna para apurar as informações sobre a compra dos 28 respiradores para esclarecer qualquer dúvida dos órgãos de controle. O governo do Amazonas afirmou que não houve superfaturamento na compra dos respiradores e que os documentos estão disponíveis no portal da transparência. Não conseguimos contato com a empresa que vendeu os respiradores.